Falando em outras plataformas e tudo mais, cara, tu é o criador número um do mundo do Rumble, né? Pois é. Ah, deu uma diminuída agora porque a galera teve o boom inicial de eu voltar, né? E, infelizmente, a plataforma não tá traduzida, né? A plataforma, ela tem vários perrengues que precisam ser melhorados. Então, por mais que eu tenha trazido uma audiência muito grande pra lá, converter essa audiência tá sendo um pouco difícil por causa que a plataforma não está pronta ainda. Pra te achar, é só procurar Rumble Monarch. É, rumble.com barra Monarch, você cai no meu canal. E se você for um preguiçoso e quiser saber, é só botar Rumble Monarch no Google que você acha. Sim. Ou ir na descrição desse vídeo aqui também. Com certeza. Mas enquanto a plataforma não for mais acessível pro brasileiro, fica um pouco difícil de converter, entendeu? Mas, assim, esse movimento de você ir pro Rumble e tudo mais tem a ver com uma estratégia do Rumble de atingir o mercado brasileiro também, não é? Tem. Inclusive, eles... O contrário de adiaram... Adiantaram. Adiantaram. Porra, boa. Eles adiantaram esse movimento em um ano. Eu sei disso, mas eu não sabia se podia falar. Tem umas paradas aí que eu queria te perguntar do Rumble, mas não sei se pode. Pô, pergunta aí. Pro Rumble pode tudo. Aquela lança que você falou com o dono, você fala direto com um dos donos. Fala, tem o WhatsApp dele. Então, você sente que tem uma movimentação dele pra melhorar? Tem. A plataforma, tipo, de fato, ou é aquele negócio... Não, a ideia é maneira. Ou é meio YouTube, foda-se. Não, não, eles querem melhorar. Eles querem melhorar, pelo menos é o que eles informam pra mim, né? Agora, se eles estão mentindo pra mim, eu não sei. Mas tem alguma coisa já de diferença? Bom, eles ajeitaram uma forma de pagamento, né? Que antes não tava dando pra fazer. Não tava dando pra pagar com cartão brasileiro. Tinha que comprar o crédito e aí pagar, tô ligado. E aí eles resolveram isso. E, pô, eles estão buscando... Tipo, agora tem um diretor... Do Brasil. Do Brasil. Ele não é brasileiro, mas ele é um cara que mora no Brasil e é gringo, mas ele fala em português e inglês perfeitamente, entendeu? Então, eles contrataram o cara e isso mostra que eles estão avançando dentro da expansão deles aqui no Brasil. E o que será que é a primeira coisa que eles precisam prestar atenção? Será que é traduzir a plataforma? Traduzir e localizar. É? É, pô. Quando um brasileiro entra no Rumble dentro do IP brasileiro, ele tinha que pegar e ver conteúdos em português lá pra ele. Também acho, também acho. Faz sentido nenhum. Tem um monte de gringo. O cara não fala inglês, ele não vai clicar. Você perde o cara ali. Você não consegue converter. É isso que eu tô falando. A plataforma ainda tá com problema de conversão. E tem bastante brasileiro. Tem você, o Ferrez, assim como criadores que criam conteúdos exclusivos pro Rumble. O Ferrez tá fazendo também? Tá, tá. Não sabia, não. O Ferrez tá fazendo já. Ah, não sabia? Não. Sabia que eu tinha papos de alguns nomes que você tava querendo trazer pra junto, né? Pra expandir o catálogo brasileiro. Mas eu não sabia que tinha fechado o Ferrez. E é um movimento interessante porque, assim, é... Bom, o Monarca é pintado como extrema-direita. É, tá ligado? Que é um absurdo. O que é um absurdo. Pra mim é um absurdo porque eu convivo com você há muito tempão. Eu te conheço. Então, eu fico assim, caralho. Extrema-direita. Como que o maconheiro é extrema-direita? Como assim? Inclusive, se eu fosse fazer uma análise das minhas posições e quisesse traçar um perfil político, tem muitas posições minhas que são à esquerda. É, assim, dá pra dizer que tanto eu quanto você, a gente tá... Não tô falando de alinhamento com políticos. Tô falando com ideias. A gente tá mais, sei lá, eu diria centro, talvez pendo um pouco pra direita às vezes e um pouco pra esquerda às vezes. Mas é um centro ali. Ó, as minhas pautas de que isso pode ser considerado de direita. É a legalização do porte de arma. Da posse de arma. Porte eu já acho um problema. Mas a posse de arma, que é, obviamente, de direita. Liberdade de expressão, porque virou algo de direita, que é um absurdo, na minha opinião. Virou algo de direita mesmo, né? Mas é porque, ó... Eu consigo entender porque que virou algo de direita. Porque a gente tem pessoas na direita... Porque, assim, a gente tem uns avatares horríveis de direita no Brasil também. Porque a direita... Hoje, você falar que é de direita pra um certo grupo... Você é bolsonarista. Bolsonarista, você é demonizado na hora. Como uma pessoa, por exemplo, que não gosta de pobre, por exemplo. Tá ligado? Quando, na verdade, as ideias da direita no seu estado puro... Assim como as ideias da esquerda no seu estado puro... Elas visam um futuro melhor, né? Só que os avatares que a gente tem da direita... Eles são realmente esquisitos pra caralho, né? Por exemplo, falar que o Bolsonaro é um cara de... De... De direita pura... Não é verdade, tá ligado? Ele é um avatar que deram pra ele... É assim, eu acho que se o Lula fosse de direita, ele ia aparecer como esquerda. Tá ligado? Eu acho que o grande bagulho dele é ser anti-PT, na verdade. E... Com esses avatares esquisitos, a gente demoniza pra caralho o pensamento inteiro. E esses caras, esses avatares... Eles têm uns discursos, eles têm umas falas assim que são... Radicais. E são escrotas, tá ligado? Que são... Caralho! Por exemplo... Um ser humano um dia tá falando... Porra, o Bolsonaro falando... Porra, que o lance lá da... Quando teve o lance da pandemia e foram falar com ele... Que ele falou... Porra, eu não sou coveiro! E o caralho! Não sei o que falam de bagulho assim... É insensível pra caralho! Pra caralho! Então assim, falam de uma maneira burra... Sim! Falam de uma maneira super burra... E... 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 E blindam isso com a liberdade de expressão. Como eles são os caras que falam as coisas da maneira... Da maneira má burra... E se blindam com a liberdade de expressão... Virou uma pauta de direita, eu acho. Sim! É que tipo... Falar coisas de um jeito burro não é crime. Então... A liberdade de expressão... Deve blindar essas coisas. As pessoas devem ter o direito de falar coisas burras. Agora, como ele é o presidente... E a sociedade expurga, né? É... Ou não! Eu não acho que tem que expurgar. Se a sociedade, em geral, achar uma ideia muito merda... Eu acho... Que é natural que expurgue. A ideia não é uma pessoa, né? É... Eu acho que é aí que rola as diferenças, inclusive... Que tá fudendo geral aqui. Que torna uma... Um mínimo corte a... A pessoa inteira, né? Mostra... Às vezes, uma mínima coisinha de poucos minutos... Resume a vida inteira de uma pessoa. E aí é marginalizado já. Não, isso aqui não presta. Não, isso aqui não é uma pessoa. Não, isso aqui não é uma pessoa.